Já um pouco mais próximo da Vergel, nós estamos descendo aqui do Parque da Laranjeira acompanhando a trajetória daquele lago, daquele rio e aqui embaixo, nós ainda não chegamos no final, onde vai parar isso aqui, vamos descer mais um pouco e aqui é o que a gente pode estar vendo aqui nesse lugar, Vila Dias é ali em cima, Parque da Laranjeira, atrás aquele escoqueiro ali é o Parque da Laranjeira, aqui para cima é o CDHU e aqui para frente já é o Parque do Vergel e nós vamos estar aí caminhando e mostrando o trajeto do esgoto do Parque da Laranjeira, CDHU, enfim, e toda essa região aqui, que acreditamos que todo o esgoto dessa parte do Parque da Laranjeira, tanto de um lado quanto de outro, vem parar aqui nesse rio aqui e aqui ó, como a gente pode ver aqui na frente aqui ó, já tem um um pouco aqui do que que é, aqui tem um pinicão aqui ó, ó seu Miguel, ó o pinicão aqui ó, aqui tá o pinicão aqui e esse e aqui ainda vai continuar descendo aqui ó, tem uma parada aqui, onde fica um concentrado um tanto desse esgoto, a gente vai mostrar já ali, vou entrar no meio daquele mato ali e aqui ela vai continuar um pouco mais para frente, que a gente vai descer para ver onde vai parar isso daí, ali ó, o SP Motel ali atrás, a pista que vai para Itapira e vamos seguindo em diante e refazendo os nossos registros.